Pensava em você, queria você, amava você, era só você e eu O nosso amor particular, o nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou, o sonho acabou, você me deixou Mal sabe o quanto eu chorei, e agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô, aí insiste em te chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô, quer saber aonde eu tô Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo, tô a ferida que não cicatriza Ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor na sua vida, você era feliz e não sabia Aí me liga e me pergunta como eu tô, aí insiste em te chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô, quer saber aonde eu tô Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo, tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor na sua vida, ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo, tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza, ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor na sua vida, você era feliz e não E não sabia Ainda tô aí, sempre E vou estar sempre Eduardo Costa, Cleitinho Romário Amor, eu já tentei, mas não esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Cuidando porrada, quebrando tudo Me rebaixando, ele defendendo Pouco gritando, mas eu fiz tudo Foi por amor Pois quem ama tanto, ciúme muito Transforma em pranto Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe por favor Pai, me chame de volta Me dê uma chance de provar que me arrependi Pai, diz que não importa Que se arrependeu e ainda quer viver só para mim Rasga essa viola Com outra sou um homem infeliz Com outra sou um homem infeliz Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Fui dando porrada, quebrando tudo Te rebaixando, ele defendendo E o povo gritando Mas eu fiz tudo Foi por amor Pois quem ama tanto, ciúme muito Transforma em pranto Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance de provar que me arrependi Vai, diz que não importa Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Vamos de uma Letra e Roma Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Pedra virar que algodão E o seu orgulho te jogar no chão No momento em que você me disse adeus Você se jogou num mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou ouviu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta Você se jogou num mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou ouviu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta 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 E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta O meu amor de volta Teu medo Teu medo Quando você pediu que a gente desse um tempo Meu coração bateu sofrendo em silêncio Me deu vontade de pedir Não vai embora Deu medo Aí me segurei pra não chorar por dentro Quase cheguei a te odiar nesse momento Meu coração Pode o mundo acabar Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor Por você Por você Por você Eu não vou te perder Eu não sei pra onde vou Eu não vou te perder Eu não vou te perder Por você Por não ter um grande amor Eu não vou te perder Aprendi a ser sozinho E onde o vento E onde o vento me levar Eu não vou te perder Vou abrir Vou abrir Vou abrir Meu coração Pode ser que num caminho Num atalho Ou num sorriso Aconteça uma paixão E vou achar No toque do destino No brilho No brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sei vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor Eu sou feitiço em meus olhos E não consigo esconder Que estou apaixonado O coração quebrado Com saudades de você E não consigo esconder Que estou apaixonado Que estou apaixonado O coração quebrado O coração quebrado O coração quebrado Com saudades de você E não consigo esconder Que estou apaixonado O coração quebrado Com saudades de você E não consigo esconder E não consigo esconder E não consigo esconder Que estou apaixonado E não consigo esconder 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 De mudar meu destino Há como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Há como eu quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tentei fingir, mas não deu pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer Não deu Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Ó minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Mas o tempo eu não esqueço de te amar Há como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho Estou sozinho procurando você Estou sozinho 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 É uma situação que não tem quem ter conta É pau-prata em floido que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Penso até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Esse amor me devora e desgrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem ter conta É pau-prata em floido que bate e desmonta Não vejo a hora de acabar o dia E pra você poder voltar Cair no aconchego dos teus braços Por tua alma me entregar Sentir a emoção de ser amado Ser bem-vindo em sua vida Curtir esta paixão incontrolável Quando o amor é a saída Nascer em luz Enquanto o meu peito Estou sobre os seios seus Desfruta o sabor do amor Que há nos lábios meus Amo você A noite passe o sol pela vidaça Invade a nossa intimidade O simples babalar de um relógio Despertou toda a cidade Ainda tenho a achar no meu atraso Alguns minutos pra você E faço no abraço Tanta coisa que numa noite não dá pra fazer Nascer em luz Enquanto o meu peito No som dos seios seus Desfruta o sabor do amor Que há nos lábios meus Amo você Nascer em luz Nascer em luz Nascer em luz Enquanto o meu peito No som dos seios seus Desfruta o sabor do amor Que há nos lábios meus No som dos seios seus Não me entregue a solidão Meu, meu, meu Por que eu preciso de você Lembra da nossa canção Os nossos sonhos Os nossos sonhos Enfim Que fazer com tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só não vá, não saia de mim Eu enlouqueço De vez Chega mais pra eu olhar No teu olhar E pedir mais uma vez Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só Fica comigo Meu, meu, não diga adeus Fica comigo, meu, não diga adeus Tire o adeus das mãos Não me entregue a solidão Meu, meu, você É um pedaço bom de mim Não me entregue a solidão Meu, meu, você É um pedaço bom de mim Muito obrigado Aplausos 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 Obrigado.